Ex-secretário e mais sete se tornam réus por esquema de fraudes na saúde. A juíza Ana Cristina Silva Mendes, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, acolheu a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual relativa à Operação Sangria. Com a decisão, oito investigados por fraudes na saúde do município de Cuiabá e do Estado se tornam réus por organização criminosa. A decisão da magistrada foi tomada nesta quinta-feira e tornam réus os acusados, que são eles. O ex-secretário de Saúde de Cuiabá, o Arque Douglas Correia, Fábio Liberale, Weissheimer, Selita Natalina Liberal, Adriano Luiz Alves de Souza, Luciano Correia Ribeiro, Fábio Alex Taques Figueiredo, ex-secretário adjunto de saúde, Flávio Alexandre Taques da Silva e Quédria, ou Quédina, Irassema Fontenelle Servo Gouveia. Portanto, a justiça acatou a denúncia do Ministério Público e esses oito que nós citamos aqui, agora são réus na Operação Sangria. Isso é uma vergonha, realmente, do município de Cuiabá, que, sob a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, o Emanuel Pinheiro foi alertado três meses antes da Operação Sangria acontecer pela Câmara de Vereadores e acabou não tomando nenhuma providência. Aliás, na minha opinião, quem prendeu essa turma aí foi o vereador Abilinho. Não foi o Ministério Público coisa nenhuma, não foi investigação da Polícia Judiciária Civil. Foi investigação dos vereadores que levou essa turma para a cadeia. Legenda Adriana Zanotto